Bora conferir jogos incríveis revelados para chegarem ao Xbox Game Pass e novas informações de jogos insanos do Xbox? Então, vem comigo! Já vamos começar sem enrolação aqui porque tem muitos novos jogos ótimos anunciados e revelados para o Xbox e Game Pass. Durante o evento Xbox Game Showcase que aconteceu nesse domingo, dia 11, nós acompanhamos em live aqui assistindo com a galera e a live foi muito legal. Muito obrigado pela presença de todos. Tivemos novas revelações incríveis e novidades de jogos para o Xbox e Xbox Game Pass. Mas vamos começar aqui com um belíssimo trailer com gráficos in-game, gráficos do jogo que rolou do game Fable, da Playground Games. O trailer apresentado fez uma brincadeira com o João e o pé de feijão e mostrou uma pegada gráfica e de animação bem bonita e ao mesmo tempo cômica, bem ao estilo dos Fables antigos. Legal a Playground Games criar uma nova experiência para a franquia com gráficos incríveis, mas sem perder a essência. Eu curti demais. A única coisa que não tivemos em relação ao Fable foi uma janela de lançamento, mas vamos deixar os caras tramparem e trazerem a data e mais novidades quando estiverem preparados. E aí, vocês curtiram? Ah, o jogo virá para a nova geração Xbox Series X, S e PC e estará no primeiro dia, é claro, no Xbox Game Pass e também no PC Game Pass. Na sequência, tivemos a revelação do novo projeto da Compulsion Games, um novo exclusivo Xbox chamado South of Midnight. Tivemos apenas um trailer com gráficos in-game sem muitos detalhes, mas depois os detalhes foram sendo revelados. Será um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, eu acho bem legal isso, amplo design de jogo linear, áreas exploráveis fechadas para exigir a conclusão da história. Eu curti bastante a ambientação e atmosfera do trailer com uma pegada estilo Tim Burton. E vocês, o que esperam aí do South of Midnight, apesar de não termos visto muita coisa? Foi a primeira vez que soubemos desse jogo e ainda não há uma data nem janela de lançamento, mas nesse caso aqui dá para entender, né? Tivemos a revelação do game 33 Immortals, que está confirmado para chegar ao Xbox Game Pass e PC Game Pass no lançamento. E se trata de um jogo que poderá ser jogado em modo cooperativo com até 33 jogadores juntos, enfrentando centenas de inimigos com uma direção de arte bem legal, com gráficos que lembram, inclusive, o roguelike bem famoso Hades. Vocês estão vendo a gameplay revelada aí na tela e o mais impressionante é essa possibilidade de formar praticamente um exército para enfrentar os inimigos. Vamos ver quando lançar, como isso vai funcionar e se será divertida a experiência. O jogo tem seu lançamento programado para 2024, sem uma data de lançamento específica. Esse próximo anúncio que aconteceu deixou a galera meio impressionada, porque o Payday 3, é, Payday 3 mesmo, teve uma nova gameplay insana revelada e parece que está melhorando tudo o que já era extremamente divertido no jogo anterior e foi confirmado para chegar no dia do lançamento ao Xbox Game Pass e PC Game Pass. Eu não curto jogos desse estilo, mas essa pegada de polícia contra bandidos atrai muita gente e eu sei que os jogos anteriores carregam uma legião de fãs que estão até ansiosos por essa sequência. É um jogo focado em golpes, assaltos, onde uma equipe encarna um assaltante e a outra, a força policial, tentando impedir e recuperar a grana ou itens valiosos roubados. Pela gameplay, parece que realmente será divertido demais para quem curte. E vocês, gostam de jogos assim? Comentem aqui. Tem muita coisa boa ainda nesse vídeo, mas uma coisa muito boa seria se você não esquecesse de deixar o seu like. Vai lá, deixa o seu gostei no vídeo. Eu agradeço de coração, ajuda muito mesmo. Se inscreve aqui no canal também para não perder as novidades do Xbox nunca. E também ativa o sininho com todas as notificações. Feito isso, fechado? Então, bora continuar o vídeo, é claro. Esse aqui já havia sido vazado e agora foi reconfirmado. Persona 3 Reload, remake do terceiro jogo dessa franquia adorada por muitos jogadores mundo afora, foi mostrado e confirmado para chegar ao Xbox Game Pass, no Xbox One, Xbox Series X, S e PC Game Pass, no dia do lançamento que irá acontecer em algum momento do início de 2024, diferente do que diziam os rumores anteriores. Parece que Persona 3 está ficando muito mais bonito nesse remake, trazendo as melhorias que já estão presentes no Persona 5. E aí, vocês curtem Persona ou não? Comentem aqui. Finalmente, depois de muita espera, tivemos gameplay e um trailer frenético de Avaluad, um trailer muito bem dirigido. Outro RPG exclusivo Xbox que chegará no Xbox Game Pass no dia do lançamento. Desenvolvido pela Obsidian, Avaluad é um RPG de ação ao estilo Skyrim, que se passa no mesmo universo de Path of Exile. Um mundo imenso de fantasia medieval para ser explorado e uma aventura que tem tudo para ser épica. Sem gráficos ultra realistas, mas com cores vivas e uma direção de arte típica do estúdio, esse já é um dos jogos mais aguardados por mim. E por vocês, gostaram do que viram? Foi também confirmado que Avaluad será lançado em 2024, mas ainda não temos uma data. Foi revelado que Sea of Thieves, um grande sucesso do Xbox, irá receber um novo conteúdo em parceria com a Lucasfilm Games, que irá trazer o universo de The Legend of Monkey Island para dentro do Mar dos Ladrões e deverá funcionar como uma aventura nova, assim como aconteceu com os Piratas do Caribe lá no ano passado. Eu achei legal, mas espero que a Hera ainda faça uma parceria, sabe com quem? Com a Bandai Namco para trazer o One Piece também para dentro do Sea of Thieves. Eu acho que combinaria muito bem por ser um anime com temática pirata também. O que vocês acham? Comentem aqui. Uma das novidades mais impressionantes do evento foi um trailer novo de Hellblade 2, que mostrou uma gameplay bem curta, bem curtinha mesmo ali no início, porém, tudo ali está rodando em um Xbox Series X com gráficos reais do jogo. Tanto a personagem quanto a caverna onde o trailer se passa são de um capricho absurdo, primoroso e só mostram que esse jogo tem tudo o mesmo para ser. Um jogo que realmente irá mostrar o poder dessa nova geração. Um dos jogos que eu mais quero jogar no lançamento, um exclusivo promissor do Xbox, que chega no dia do lançamento no Game Pass e que teve seu lançamento anunciado, confirmado para 2024. E eu chuto que isso deve acontecer nos primeiros três meses do ano. Vocês gostaram do que viram de Hellblade 2? Eu estava esperando mais gameplay e até uma amostra de combate, mas parece que a Ninja Theory quer nos deixar cada vez mais ansiosos. Tivemos também um novo jogo da Capcom chamado Kunitsugami Path of the Gods, sendo mostrado nesse evento do Xbox pela primeira vez e já anunciado para chegar no mesmo dia do lançamento ao Xbox Game Pass. Olha isso! O jogo parece se passar em um Japão ou China medieval com muita magia, elementos místicos e pelo que dá para notar, para entender ali no trailer mostrado, se trata de um tipo de jogo de ação em terceira pessoa, estilo hack and slash, mas não dá para ter certeza com o pouco que vimos. Nada de lançamento, nenhuma janela, nenhuma data para esse jogo ainda. Todos já esperavam porque esse jogo, esse jogaço, chega ainda esse ano, mas ainda não tínhamos uma data de lançamento para ele. Eu estou falando do novo Forza Motorsport. Foi mostrado um trailer impressionante e revelado que o jogo será lançado em outubro de 2023. Exatamente no dia 10 de outubro de 2023. Não tenho muito o que comentar sobre Forza, porque a equipe nunca decepciona e sempre traz uma experiência melhor e mais realista a cada jogo lançado. Um jogo de corrida incrível que deve levar ou quase os consoles Xbox Series X ao limite e exigir muito mesmo dos PCs atuais. E é claro que ele vem para o Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia do lançamento. Vocês aí curtem jogos de corrida e estão ansiosos para esse novo Forza? Comentem aqui embaixo. Persona 5 Tactica já havia sido vazado também pela própria Atlus, mas foi confirmado com esse trailer que ele será lançado no Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia do seu lançamento, o que vai acontecer no dia 17 de novembro de 2023. Jusant é um novo jogo de escalada de ação e quebra-cabeças com vibrações meditativas que chega ao Xbox Series X e PC e estará no lançamento no Game Pass. A data para o seu lançamento foi descrita como outono de 2023 no Hemisfério Norte e o que geralmente acontece ali entre os meses de setembro e novembro e vai ser nesse ano ainda de 2023. Eu me encanto e adoro jogar jogos com essa pegada de aventura, exploração e puzzles com belas paisagens e locais para serem visitados. E eu fiquei impressionado por ser um jogo da Don't Nod, mais conhecida por jogos narrativos com escolhas como Tell Me Why e Life is Strange. Parece que eles querem diversificar seus jogos e esse jogo chamado Jusant deve começar bem com esse novo rumo do estúdio. Vocês curtiram? Still Wakes the Deep teve um trailer curto mostrado e é mais um jogo que vem no lançamento para o Game Pass. Um terror narrativo em primeira pessoa. Nesse jogo você é um trabalhador de uma plataforma de petróleo offshore, lutando por sua vida através de uma tempestade cruel, arredores perigosos e as águas escuras e geladas do Mar do Norte. Todas as linhas de comunicação foram cortadas, todas as saídas desapareceram. Só falta você enfrentar o horror que está a bordo. Procure sua tripulação e ajude-os a sobreviver se puder. Corra, suba e nade pelos corredores de inundação e decks externos atingidos pela tempestade. Enfrente um inimigo aterrorizante e implacável e reze para que um dia você possa ver sua família novamente. Parece bem interessante. Esse próximo jogo é outro que deixou bem ansioso para jogar. Towerborn foi apresentado e também chega ao Game Pass no lançamento. Você pode se tornar o as que a humanidade precisa para sobreviver? Descubra em Towerborn o mais novo jogo de ação e aventura criado pela Stoic, o estúdio responsável pela trilogia Banner Saga. Um jogo que parece ser no estilo beating up, um briga de rua medieval, gênero que eu particularmente gosto muito. E você? Algo que parece diferente e ao mesmo tempo divertido. Provavelmente vai dar para jogar em co-op online com amigos e seria uma ótima opção que ele tivesse também o co-op local, né? Vamos ver como ele vai ser no lançamento que está marcado sem data para o ano de 2024. Dungeons of Hinterberg também apareceu como uma novidade ao mesmo tempo familiar por se tratar de um RPG de ação e também diferente pela sua direção de arte com cores vibrantes e traçados bem fortes. As animações durante batalhas e exploração parecem ótimas e esse é um estilo de jogo que também me agrada muito. Ele está prometido para 2024 e também confirmado para Xbox Game Pass e PC Game Pass no mesmo dia do seu lançamento. Clockwork Revolution, um novo projeto da Inksile, o estúdio da Microsoft, é um RPG em primeira pessoa, steampunk, que você usa ali poderes para dobrar o tempo. Depois de se deparar com uma incrível invenção que permite viajar para o passado, você vai descobrir ali no jogo que a cidade que você chama de lar, a vibrante metrópole movida a vapor de Avalon, foi cuidadosamente trabalhada através da alteração de eventos históricos. Ao viajar de volta para momento-chave, suas interações e escolhas terão um efeito borboleta no mundo profundo e narrativo e nos personagens de Avalon, fazendo com que eles mudem e reajam de maneiras sem precedentes. Eu achei o jogo bem familiar com a franquia Bioshock e com uma pegada diferente e ao mesmo tempo familiar. Temos que ver mais dele, mas já parece muito bom. Mais um jogo exclusivo para o ecossistema Xbox, chegando day one ao Xbox Game Pass, mas claro, sem data ainda. Não podiam faltar nesse vídeo as novidades que tivemos sobre Starfield, que promete ser o grande jogo desse ano de 2023 para o Xbox, chegando, é claro, no mesmo dia do lançamento, em 6 de setembro, ao Xbox Game Pass no Xbox Series X, S e PC. Tivemos um trailer mostrando gameplay e paisagens incríveis, além de muitos detalhes monstruosos que chegam a assustar de tanta coisa que será possível fazer no game. Desde a criação de personagens, gameplay em terceira pessoa ou primeira pessoa, vasta árvore de habilidades e aptidões, montagem de bases e da própria nave, relações com e entre nossa tripulação, que poderá ser recrutada durante a aventura, vasta diversidade de biomas em diversos planetas, com locais inúmeros para serem explorados, batalhas espaciais, e até a possibilidade de invadir outras aeronaves para roubá-las após acabar com os tripulantes. O jogo tem potencial realmente para ser um dos maiores jogos de todos os tempos, sério? Tivemos após o evento a informação que o jogo rodará em 4K e 30fps no Xbox Series X, em 1440p e também 30fps no Series S, sem uma opção de 60fps disponível. Sobre isso, a minha opinião é que deveria haver ao menos uma opção de 60fps, ou até frames destravados ali com 40fps em TVs ou monitores com VRR. Mas a Bethesda justificou que para a ambição do jogo isso não seria possível. Até mesmo o pessoal da Digital Foundry defendeu o argumento deles que, como os títulos da Bethesda anteriores, parece que Starfield rastreia a localização e a posição de itens arbitrários no mundo. Dado o alcance, o jogador tem tanta liberdade a esse respeito que, presumivelmente, se tornaria impossível manter a demanda de cada quadro abaixo de 16ms. Reduzir a resolução não tornaria possível 60fps. O que você acha disso? Tá ansioso para jogar Starfield? Comenta aqui embaixo. E comenta aqui qual foi a sua nota para esse evento do Xbox. Para mim foi o maior evento de games do ano até agora. Minha nota fica entre 8 e 8,5. E a sua? E qual é a sua nota para esse vídeo aqui do canal? Já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu também? Não esquece, faz isso agora, antes que você vá embora. Então valeu. Muito obrigado pela presença de todos até aqui. O final já de sons do Xbox. Falou e tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho